Bom pessoal, nós estamos aqui na Avenida Paulista, onde nesse momento a gente, aqui na frente do Center 3, a gente vê os tucanos que chegaram aqui para pedir o impeachment do Bolsonaro. Eles estão aproveitando também para fazer uma homenagem ao Bruno Covas, que a gente vê aqui, Bruno Covas 45, Bruno Covas presente e tal. Nós vamos tentar entrevistar algum deles para... Oi, tudo bem? Você está aqui com os tucanos? Não, quer dizer, estou com os tucanos, estou com todo mundo na manifestação, mas não sou tucano. Ah, você não é tucano? Eu estou procurando tucano para pegar e explicar aqui, vamos ver aqui. É a turma do 45 ali. Vamos ver, vamos ver. Obrigada, viu? Bom pessoal, nós vamos... Aqui, olha, o companheiro tucano, né? Sim. Querido, eu queria que você explicasse por que vocês resolveram vir hoje e como é que vocês pretendem participar dessa manifestação. Aqui a gente está participando, né? 500 mil mortes, corrupção no governo Bolsonaro, sempre disse que era honesto, era o quê? O PSDB, superfatoramento de vacina, não comprou vacina. O PSDB apoia a vida, apoia o Brasil, né? Então aqui todos em defesa da vida. Muito legal. Quantas pessoas estão nesse bloco do PSDB? Ah, a gente está aqui por volta de umas 500 pessoas. 500 pessoas. Agora me diz uma coisa, você deve ter votado no Bolsonaro no segundo turno, né? Não, eu votei, no primeiro turno eu votei no Geraldo Alckmin e no segundo turno eu anulei meu voto. Tá, e você não se sente um pouco constrangido com isso que virou o governo Bolsonaro? Sim, é constrangedor para todo mundo que defende a vida do povo brasileiro. O Bolsonaro, ele é contra a vida, ele é contra a ciência, contra a saúde. E é isso que o povo brasileiro quer, justamente ao contrário. Agora deixa eu perguntar, sabendo o que é que virou o governo Bolsonaro, se hoje você tivesse, no segundo turno, agora, no segundo turno, Haddad e Bolsonaro, você continuaria anulando o seu voto? Com certeza. Mesmo que isso favorecesse o Bolsonaro? Eu sou contra o Bolsonaro, sou a favor da vida e da ciência. Então, como a gente já sabe o que foi o primeiro governo do Bolsonaro, tudo que ele disse e fez ao contrário, realmente não tem como. E você não cogitaria votar no Haddad, por exemplo? De jeito nenhum. Nem no Lula? Nem no Lula. Tá bom, então. Obrigada. Como você chama? Rodrigo. E qual que é a tua profissão, Rodrigo? Eu sou administrador pós-graduado. Legal. Muito obrigada. Vamos continuar mostrando aqui a coluna do PSDB. Obrigada, viu? Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo. Tem uma faixa aqui jogada no chão. Tem uma faixa aqui também jogada no chão. E eles, os tucanos, estão aqui. Onde você é? Os jornalistas livres. Jornalistas livres. Tá bom, obrigada. Você quer dar uma entrevista pra gente? Tá, obrigada. Ele já deu, tá, obrigada. Falou, obrigada. Bom, nós estamos aqui com o pessoal, com os tucanos. Vocês são da juventude do PSDB? Não, nós somos do Diversidade Tucana, a secretaria da JBT do PSDB. Ah, secretaria. Eu sou do Jornalistas Livres, Laura, que aprendeu. Jornalistas livres. Sua graça, Laura. Tudo bem? Muito prazer, Laura. Muito prazer. Eu queria que a gente começasse falando como é que vocês se sentem participando. É a primeira vez que vocês estão participando de um ato pelo impeachment do Bolsonaro. Não, a gente participa do ato na favor do impeachment do Bolsonaro há muito tempo, desde o início. É que dessa vez a gente conseguiu ganhar mais corpo e não só nós, como o Brasil inteiro, tem visto os desmandos desse governo. Então, cada dia que passa, tá ficando mais claro e com certeza terá mais pessoas nas ruas. Também o nível de pessoas vacinadas, tudo isso contou pra que as pessoas pudessem ocupar as ruas, né? É importante dizer que através do governador João Dória, nós tivemos a possibilidade de fazer com que o presidente da república se sentisse no compromisso de ir atrás das vacinas. Então, através das vacinas, é por causa disso que nós estamos aqui e muitas outras pautas que nós estamos ocupando as ruas. Peraí, ó, eu queria mostrar aqui o... Secretariado LGBT do PSDB, Diversidade Tucana. Existe há mais de 13 anos o secretariado que está composto na estrutura do PSDB, desde a direção nacional até as bases. Muito bom. Deixa eu te perguntar alguma coisa. Nas eleições de 2014... Sim, aquela eleição polarizada do Flafu, do pessoal que não queria o Lula e não queria o PT de jeito nenhum, não é? E a eleição das pessoas que eram anti-PT. E a eleição foi isso, né? É isso. Tanto que o Ciro Gomes flopou, Marina flopou, Geraldo Alckmin flopou, a eleição anterior foi o Flafu. Você, por exemplo, foi o Flafu. Você, por exemplo, votou em quem? Não, não. Eu, no segundo turno, não votei em ninguém. Você anulou? Anulei meu voto, mesmo porque nós somos social-democrata. O partido da social-democracia brasileira. Nós não somos de direita, não somos de esquerda. Nós somos de centro. Social-democracia deixa muito claro. E até bom... Pera, pera, pera. Deixa eu te interromper. Senão você fica fazendo discurso. Claro, claro. Não vai entreguir. Claro. Deixa eu te perguntar. Você, o fato de muitas pessoas como você, como o Ciro, não terem votado, acabou ajudando o Bolsonaro a se eleger, não acha? Não, eu discordo. Eu acho que a população foi no Flafu. Se as pessoas tivessem candidato num candidato que poderia sair desse campo do Flafu, nós não teremos o segundo turno que nós tivemos. E você agora, por exemplo, a gente está vendo que vai ter um segundo turno que aparentemente está entre o Lula... Olá, como vai? Tudo bem? Está entre o Lula e o Bolsonaro. Não, eu tenho certeza absoluta que nós teremos uma terceira via. A ideia é a construção da terceira via. Entendi. Então, agora, se a terceira via não emplacar, como vai ser o seu voto? Ainda não começou as eleições. Nós vamos construir a terceira via. Eu acredito nisso, é por isso que nós estamos na rua. O Brasil não pode ficar no Flafu novamente. Está certo. Muito obrigada. Esse pessoal aqui, todo, é de vocês? Ah, o PSDB está tudo aqui, olha. O presidente desse partido, o Fernando Alfredo, ele... Esse pessoal da UBS não é tucano? Não, todos nós ocupamos. Tem tucano da UBS, tem tucano da UBS. Não, tem esse pessoal aqui é também. Tem tucano também no meio de todos nós. Ah, bom. Tem tucano e todos nós. Tem tucano do partido do PSDB. O que é o partido? O Fernando Alfredo. Obrigado. Obrigada. Oi, Fernando Alfredo, tudo bem? Fernando Alfredo, presidente do partido em São Paulo ou em São Paulo? Na cidade de São Paulo. Fernando Alfredo, quantas pessoas que acham que vieram a partir do chamamento do PSDB? O PSDB, a nossa estimativa, era de livros a muitos quintilhados. Pelos nossos casos, nós estamos aqui em 1.600, né? De acordo com as mensagens, tá? Enfim, estamos aqui nesse momento de união e de luta contra esse governo genocida e homofóbico. Muito bom. O governador Dória deve aparecer também? Não, o governador tem que se preservar nesse momento. Ele é o governo do Estado. A preocupação dele é com a vacina para a nossa população. E quer até o partido político dele participar desses atos. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, os lucanos, estavam meio assim, parecendo que estavam em cima do muro. Agora estão aqui, todos vocês, 1.600 caras e estão. Você acha que o que mudou o posicionamento do PSDB? O PSDB na cidade de São Paulo é oposição do governo Bolsonaro desde o segundo mês de governo dele. Mas o Dória apoiou o Bolsonaro. Sim, na eleição e no segundo mês ele viu que esse governo não tinha rumo, rapidamente saiu e declarou. Nós somos oposição a esse governo. Tá. Você, eu estou entendendo. Agora, você critica aquele posicionamento do Dória lá na eleição? Não, eu acho que o João adotou uma estratégia de eleição para ganhar a eleição, tá certo? Foi uma estratégia e com a esperança de um país melhor. No segundo mês, quando ele viu que esse governo não ia ter rumo, ele se posicionou ao contrário às atitudes do presidente Bolsonaro. E você acha que o PSDB, em São Paulo, não precisa fazer uma autocrítica sobre esse apoio, sobre essa ajuda que deu para isso? Eu acho que não é autocrítica porque o PSDB nunca foi um partido do quanto pior é melhor. A gente tinha uma esperança, como milhares de brasileiros que elegeram o Bolsonaro tinha. Mas você disse, a gente sabia que o Bolsonaro defendia o Ustra, que o Bolsonaro era contra os pretos, que o Bolsonaro era contra os LGBTQIA+. Ele nunca escondeu. Eu não votei no Bolsonaro. Eu anulei meu voto, assim como o prefeito Bruno Covas. Mas o partido teve a liberdade de votar e apoiar quem bem entendesse. Assim como fez o governador João Dória, como fez o Eduardo Leite. Você não acha que ele foi errado? Não, nós não temos compromisso com o erro. Errou. No segundo mês, admitimos o erro. Mas se o Bolsonaro já dizia quem era tudo isso, a favor da tortura, a favor contra os queomoros, contra os indígenas... O país naquele momento tinha que tomar duas posições. Ou era o lado do Haddad ou o lado do Bolsonaro. Eu anulei o meu voto. Eu segui a orientação do meu líder Bruno Covas. O PSDB, o presidente nacional, deixou livre para quem quisesse apoiar o Bolsonaro ou o Haddad. Tivemos vários militantes que apoiaram o Haddad, como tivemos vários militantes, como o governador João Dória, que apoiaram o Bolsonaro. Legal, então. Como você chama mesmo? O Fernando da Freia. Obrigado, Fernando da Freia. Estamos juntos. Pessoal, vamos mostrar, continuar mostrando. Aqui, ó. Bruno Covas, um exemplo a seguir. O Bruno Covas, vamos lembrar, o Bruno Covas chamou as pessoas... Como foi o funcionamento do Bruno Covas na eleição? O Bruno anulou o voto. O Bruno anulou. Diferentemente do Dória, o Bruno Covas anulou. O Dória chamou o voto no Bolsonaro. E agora, vocês estão vendo, os tucanos estão aqui pedindo a saída do Bolsonaro. Então, nós vamos continuar aqui, vamos seguir para a gente ver como é que está essa manifestação. Dória, primeiramente, essa valorosa juventude. Não, não, não. Não, 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 não. E está aqui no cano, em defesa do Brasil, da educação, da saúde, do emprego, do desenvolvimento. Os tucanos fizeram questão de vir com uma faixa verde amarela para pegar e, enfim, dizer que as cores da bandeira são deles também. E eles estão aqui para pedir o fim das mortes e o fim do governo do Bolsonaro. Bom, até que, enfim, os tucanos acordaram. Que bom, né? Que bom. Que bom que os tucanos acordaram. Que o Bolsonaro é a morte, é tudo isso que representa. Então, aqui é a faixa principal dos tucanos. Eles acordaram. Vamos saudar os caras. E agora, nós estamos indo para a manifestação ali na frente, vocês estão vendo? Que é onde tem milhares e milhares e milhares de pessoas. Está crescendo, o povo está chegando ainda e nós estamos aqui acompanhando. E agora, nós estamos indo para a manifestação ali na frente, vocês estão vendo? Tudo bem, irmão? É, irmão. Fui lá e estou indo por fim, aqui, os vizinhos estão lá. Os vizinhos estão aqui? Estão. Você vai fazer uma brilhada por aí? Eu já abri uma lá, agora ele está lá na cidade, eu vou procurar e tentar fazer. Tá bom, tá bom. Fiz uma série de live para eles. Oba, maravilha. Obrigado. 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 Boa, irmão. Obrigado. 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 Olha que legal, gente. Os panos de chão pra você pisar no Bolsonaro. Quanto tá custando? Isso aqui é pra ser bandeira ou é pra ser pano de chão? Não, é bandeira mesmo. Bandeira, pô, tá bonito isso. Desculpa, pessoal, falei que era pano de chão, mas não é. É porque tinha pano de chão o tempo atrás. É, eu sei o que é. Mas isso aqui tá bonito, essa bandeira, hein? Trinta reais, pessoal. Nós estamos aqui só fazendo matéria, obrigado. Obrigada. Aqui a bandeira do MST, glorioso MST, que sempre esteve do lado da luta democrática, sempre esteve do lado do povo em defesa da democracia. MST que nunca vacilou, diferentemente dos cucanos, sem saber de que lado estava a razão. É uma vergonha, os cucanos não fazerem uma autocrítica do apoio que eles deram para o Bolsonaro. Particularmente o Dória, que se identificou na campanha eleitoral como Bolsa Dória, né? Vocês lembram? Bolsa Dória. E agora eles estão aqui fingindo que isso não aconteceu. Mas aconteceu e a gente lembra. Para garantir, vacina e comida. Tem que confir a beber no genocídio, para garantir vacina e comida. Tem que confir a beber no genocídio, para garantir vacina e comida. Música Música Salve, salve camaradas, companheiros Meu nome é Vinícius Sou diretor da UEA de Universidades Privadas E estou aqui para dizer Que a luta pela Universidade Popular É a luta pela Somia Nacional É a luta pelo Fala Bolsonaro e Barão Aqui estão presentes os estudantes da UCMU É INBIM, é MECEM, é MUTO, é PUC, 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 é PUC,? Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Quem não pode com a formiga não há de suformiga. Quem não pode com a formiga? E quem não pode com a formiga? Não pode com a formiga não há de suformiga. Está para formiga não há de suformiga. Não pode com a formiga não há de suformiga. 1,2 mais. Não pode com a formiga não há de suformiga. Muito bom! Água, coca e escola, amigas! Água, coca e escola, amigas! Vamos ver quem é fora Bolsonaro, é a mão esquerda pra cima! Quem é fora Bolsonaro, de verdade, vai ter que fazer o seguinte... Pula! 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 Tudo bom, mano? Tudo bom? Pula! 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 Zaratini, você quer falar um pouquinho aqui com o jornalismo? Nós estamos aqui com o deputado federal, Ricardo Zaratini, e ele vai dar um recado pra gente aqui. Ô, pessoal, queria aqui dizer que essa manifestação está cada vez mais forte, nós estamos crescendo, o Brasil está contra Bolsonaro, e nós vamos ganhar essa parada. Vamos dobrar aquele congresso. Vamos tirar Bolsonaro. na luta! Obrigada, meus Zaratini! Que bom, gente! Estamos... O nome voltou, Bolsonaro! Tudo bem com você? O nome chegou, Japão Russell! O time for! Vamos lá! Oh, minha... Oh, meu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL